Vamos dar uma olhada na Daphra aqui, vamos ver o que tem de novidade aqui nesses modelinhos aí. Obrigado, ó cavalinho. Obrigado, hein. Bom, rapaziada, acabou a minha bateria da GoPro, tô fazendo aqui um videozinho com o celular. Pode ser que mude um pouquinho a qualidade da imagem aí, mas o que vale é o conteúdo que a gente traz. Escuterzinha, no estilo da DC-X aí. Aqui, ó, Daphra, os principais motos são as scooterszinhas, né. Modelinho diferente, ó, NH300. Maneiro isso aqui, né. Daphra. Olha, ó. Maneirinha, mano. Olha aí. Essa aqui, ó. Vai até com um baúzinho já, ó. Fazer as entregas. Olha, desdiferenciada. Olha esse banco, rapaziada. Muito confortável demais, ó. Lombazona aqui, do garupa também, ó. Encoxa de lombar. Um banco diferenciado. Ó. Diferente, hein, mano. O panelzinho dela. Obrigado. Uma fontezinha dela aqui pra vocês, ó. Só uma corujinha também, ó. Obrigada. Olha aí, ó. Outro modelo, versão branca aí, ó. Uma cor branca. Bancão naquela pegada, né. Um banco bipartido aí, ó. Uma coxa de lombar. Pô, muito confortável, hein, mano. Só que já é diferente, ó. O banco parece ser bem confortável. Olha aí, ó. Mais um modelinho aí pra vocês aí. Um modelinho aí pra pra conta aí, ó. Então é a maneira. Não tem o banco bipartido, né. Tem esse... Essa falsa aqui. Ó. Já tem o painelzinho digital. E a Elinha também, a rapaziada que gosta aí, ó. Da da dafra aí, ó. Das scooterzinhas. Primeiro, hein. Muito maneiro, mano. Vermelhinha aí, ó. Cor vermelha. Bom modelinho. Gostei mais da vermelha. Baneiro, hein, também, ó. Anelzinho digital. E aqui outra preta. Minha pegada, ó. Não. Não tem preço. Vou ficar devendo preço pra vocês aí, rapaziada. Vou botar o preço aqui das motos. Vamos aí, ó. Esse bancão aqui também já é... Um bancão meio que partido, né. Mas, ó. Tem o coxo da lombar aqui do... Do piloto. Mas a garupa já não tem. Então eu já prefiro aquela lá que eu filmei lá atrás. É isso, rapaziada. Vamos encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like pra ajudar o canal. Dá aquela moral aí pro amigo. O canal que tá começando. Se inscreva se você não for inscrito. Se gostou do vídeo, já compartilha com geral. Pra fazer esse canal crescer aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Meu Deus do céu. Abraço.